É, mas é sacanagem também, né, o Matheus ir sem cueca pra realizar qualquer tipo de prova é sacanagem, ele foi só com a calça, no final das contas ele teve que usar duas calças por conta disso, porque a prova é relacionada a tomar choque, né, galera, então tinha que ter uma mínima proteção ali, né, o Matheus foi sem, teve que usar duas calças lá pra amenizar a situação, e é isso, lembrando, a Adriana parece que cumpriu a prova, tá, foi o primeiro casal a voltar, a Adriana e o Albert, parece que eles cumpriram a prova, e a Brenda e o Matheus parece que não cumpriram, e a Michelle e o Passo parece que cumpriram, então até agora parece que só a Brenda não cumpriu, mas eu não tenho certeza, eles ainda não comunicaram diretamente, apenas estão falando sobre a prova, né, mas pelo 120, eu diria que só a Brenda não cumpriu ainda, desses três casais que já voltaram aí, tá bom, bora continuar acompanhando tudo, deixa o like, deixa o seu comentário e até lá. Tchau, tchau.